Leandro é um historiador formado em história social, doutor em história pela USP, professor da Unicamp, autor de livros, também acima de tudo um professor. Quando eu falo de bipolarização eu não me refiro a todo o debate de ideias, mas aquele caracterizado por adjetivos, cheio de fúria, cheio de som, de tempestade, aquele em que eu trago mais ódio contra o outro do que qualquer proposta construtiva, aquele em que a eliminação do outro é o foco da conversa e não a ideia do outro, aquele em que eu identifico no outro, seja ele petralha ou coxinha, ou religioso e ateu, ou qualquer outra posição, eu fico no outro todo o mal do mundo e em mim toda a virtude. A maior parte dessas pessoas que está babando de ódio na internet sobre alguma coisa, jamais iria à rua lutar. São na verdade os mecanismos que essas pessoas encontram para despejar a sua raiva do mundo, para despejar seu ressentimento, sua frustração. Depois que ela aposta que o outro é um idiota completo, um animal, é um psicopata, ela volta para sua vida regular, tradicional. Hoje todos temos que ser felizes e a internet ajudou a trazer à tona essa obrigação da felicidade permanente. Ora, como eu não sou feliz permanentemente, eu, Leandro, quem me lê ou quem me vê também não é feliz permanentemente, isso deve ter um culpado. É uma noção mercantilista de felicidade. No mercantilismo, a riqueza de um país era fixa. O total de ouro que um país tivesse determinava a sua riqueza. Se ele perdesse esse ouro, ele acabaria ficando pobre. Então, se eu sou infeliz, é porque você roubou a minha parte. Você que tem um projeto político oposto ao meu, você que é carnívoro ou vegano, você que é de esquerda ou de direita, foi você que tirou a minha parte. Se todos fossem ateus como eu, se todos fossem religiosos, se todos fossem do meu partido, do meu sindicato, da minha classe social, da minha identidade étnica, o mundo seria feliz e a minha parte seria servida a mim. O que é ética? Ética não é a perfeição. Se a ética fosse a perfeição, ela não existiria, porque ela trataria de um objeto não humano. A ética é a arte do perfectível, do ponto de vista do bom, do belo e do correto. A ética é a arte em que eu erro, me equivoco, peço desculpas e saio de lá. O que é a não ética? Eu erro e tenho prazer no não erro e lá permaneço e fico dentro deste erro. Toda vez que eu peço desculpas, eu sou uma pessoa imperfeita com metas éticas. Toda vez que eu erro e fico no erro, eu sou uma pessoa imperfeita, satisfeita com a não ética. Então a sociedade ética não é uma sociedade de pessoas perfeitas, mas uma sociedade perfectível que almeja a construção de algo melhor do que nós temos hoje. Então as pessoas funcionam baseada nos polos, elas identificam, ah, o Leandro é a favor de cotas. Sim, eu sou a favor de cotas e quero que essas cotas cresçam. Eu preciso ver mais alunos afrodescendentes ou descendentes de indígenas na universidade. Acho que essa é uma questão fundamental. Então o Leandro é um petralha, o Leandro pertence àqueles que consideram... Bom, se você entende que essa luta por isonomia de direitos, que essa luta por democracia, me identifica, ora com o PSDB, ora com o PT, é um espelho seu e eu respeito isso. Não é a minha opção. Se houver uma bandeira do PSDB levada adiante pelos seus militantes que eu compartilhe, eu vou defendê-la. Se houver uma bandeira do PSTU, do PCO, do PT, de qualquer partido que eu compartilhe do seu ideal, eu vou defendê-la. Porque eu não estou em busca de uma identidade partidária. Mas como hoje a classificação é o único impulso do debate, se eu digo que você é do PSDB ou se eu digo que você é do PT, está encerrada a discussão porque sendo do PT, você nada mais será do que aquilo que eu imagino que deva ser o tipo ideal para usar a linguagem de Weber ou o arquétipo para usar uma linguagem tanto antropológica quanto psicanalítica. Então eu suponho que você tenha que ser aquilo. Isso pra mim é de uma pobreza brutal. Eu quero continuar pensando, eu quero continuar refletindo, criticando, eu quero sentar, eu quero estar com todas as pessoas que tenham algo a dizer. Eu não quero ser identificado por um autor, eu não quero ser identificado por um partido.